Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, vou levar vocês o nosso dia, vou fazer uma maionese agora, um arrozinho, vou fazer um almocinho, né? E aí vou levando vocês, espero muito que vocês gostem, tá bom? Não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal também, se você for novo por aqui. E é isso, sem enrolação, vem comigo. Ó, gente, deixa eu contar pra vocês que o dia acabou de me falar que o nosso fogão já chegou. Vocês acreditam? Já vamos ter como cozinhar, pelo menos isso, já vamos ter como cozinhar lá na casa nova. Já temos os dois fogões, graças a Deus. Um fogão que a gente tem, a gente recebeu ele de uma empresa quando a gente fez um trabalho. Tem tempo, nossa, muito tempo. Acho que tem um ano, gente, que o fogão tá guardado. Inclusive, eu vou até falar que o jeito pra pegar, ele tá lá em cima, pra levar lá, né, pra casa. Porque agora já pode cortar as bancadas e colocar, né, os fogão já no lugar. E aí, o outro que chegou hoje, gente, chegou muito rápido. Nossa, acho que a gente comprou na cista, se eu não me engano. E aí, já tá lá, grandão, gente, me mandou a foto. Mas ele é quatro bocas só. Olha só, os dois. Lorenza! Ué? Ele é quatro bocas, só que ele é um pouco maior, pra gente poder pôr panela grande, sabe? E não ficar apertada. E aí, é isso. Ai, tô muito ansiosa pra ver, gente, juro. E ele falou que também já estão mexendo lá no passeio. Hoje aqui abriu até um solzinho, então já estão tirando a grama, né, pra fazer o passeio lá da casa. Pintaram a casa de rosa também. Só que ainda não é a cor final, né? Eu vi pela foto, gente. Eu confesso que eu estranhei um pouquinho. Porque não era a cor que tava na minha cabeça. E realmente não é essa cor que eu ficava. A tinta que a gente comprou, o Pintu ainda não usou. Ele fez essa tinta, que é pra dar um fundo, ele falou. Então não será esse tom que tá lá, sabe? E eu não vi pessoalmente também, ó. Hoje eu queria ir lá, porque eu queria gravar um rio. Tinha que ser quando o Lorenzo chegar, que eu quero gravar com as crianças. Enfim, vou ficar aqui. Descascando, vou colocar pra cozinha. Daí eu vou fazer o arroz. E os dois estalhando. Na cozinha. Os dois brincando. E é isso, gente. Bora para mais um dia. Hoje é quinta-feira. Quarta, na verdade. Quarta-feira. Vocês vão ver esse vídeo na quinta. Ah, inclusive eu já até... Falei pro Gê mandar mensagem. Pros rapazes do vidro. Porque, gente, já tô sentindo o cheiro de enrolação. Estão falando já tem duas semanas que vão instalar o vidro. E até hoje nada. Hoje é quarta-feira. Então é isso. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, já coloquei aqui, gente. Depois eu piquei no menorzinho, olha. Achei que ficou bem melhor. Esse aqui ainda ficou grande. Mas eu achei que ficou bem melhor assim, ó. Aí eu pozinho separado, tá vendo? Já coloquei o sal. E agora eu vou ensinar o Lorenzo dever. Mas a Sofia, gente... Sofia, não pode. Difícil, viu? Não? Ó, já coloquei aqui, gente. O salmão pra fazer, né? O peixe. Eu vou deixar ele ali. O que é que eu vou finalizar? Hoje eu vou finalizar o arroz também. Não tá esquecendo. Já tá na hora já. Eu vou dar o almoço no Lorenzo. Gente, eu vou seguir até lavar as louças. E eu sujei. Vocês acreditam? Eu vou colocar aqui milho. Eu já coloquei cebola. Cebola, água, pô tudo. Porque depois, quebra aí, a gente não aproveita, né? Cebola crua, né? Eu adoro. Eu acho que dá um gostinho. Ficou a outra pasta. E eu acho que eu vou com a azeitona também. Vou colocar aqui um pouquinho de azeitona. Também fica bom. Dá um gostinho de azeite muito bom. E agora eu vou colocar aqui a maionese. Eu acho, gente. Pra mim eu vou colocar sal. Porque eu coloquei na hora de fazer. Na hora que eu tava cozinhando a batata, eu coloquei sal. Nela e na cenoura. Rende, né? Olha, o tampilha rendeu. Não adianta. A maionese rende demais. Gente, ficou muito bom. Colocar aqui nessa travessa. Pra ficar mais bonitinho. Mas ficou uma delícia. E tem feijão. Por isso que eu não fiz feijão. Bom, gente. Arrozinho pronto. O peixinho também. Olha como ficou bonita. Aqui é o feijão. Aqui é um pouquinho de arroz. Aqui tinha. Só que eu precisava fazer mais. Tinha só um rechim. Aqui é um pouquinho de carne moída ainda. Eu já vou dar o almoço. O almocinho dele. 11h43, ainda tá em tempo. Bom, gente. Cheguei aqui. Será que a gente já mostra a nossa fachada? Eu acho que vocês não vão conseguir ver. Então nem vou mostrar ainda. Porque tá escuro, entendeu? Mas deixa eu mostrar pra vocês. Olha o nosso fogão, gente. Meu Deus. Eu vou abrir agora e mostrar pra vocês. Chegou aqui também o revestimento do muro. Tá vendo? Parece muito pedra, né? A pedra era mais cara. Daí a gente escolheu o revestimento. Porque a ideia era pôr pedra, né? No último muro. Naquele muro ali. Só que era muito caro. Mas olha como parece, gente. Parece muito pedra. E aí chegou o da piscina também. Olha que lindo, gente. Nossa, achei muito bonito, cara. A gente escolheu esse tom verde. Sim, a gente não queria ela azul. A gente queria... Na verdade, no projeto também, talvez, tô mais esverdeado. A gente achou bem legal, diferente. Aí a gente pegou esse. Aí isso aqui tudo era piscina. Chegou. Chegou hoje, gente. Chocada. Nossa, é muito bonita, né, mãe? Aí você já põe assim a faixa? Ah, é bom, né? Já rende mais. Rende, é. Imagina se fosse pôr faixinha por faixinha. 9, 10, 11, 7, 12 de manhã. A gente achou que era faixinha por faixinha. É. Bem melhor. E aí... Esse aqui, então, eu vou pular no muro. O do chão, gente, chega no final da semana que vem. Agora é esse daqui. Que, gente, hoje aconteceu um episódio muito chato na escola do Lorenzo. Né, filho? A bochecha dele. Olha isso, gente. Ele foi mordido na escola. Vocês acreditam nisso? É, tipo, loucura, velho. Pra mim é loucura, sabe? Eu tô aprendendo agora, juro. Então, até falei no Instagram, umas pessoas falando que é normal. Gente, na minha cabeça isso não é normal. Porque, assim, eu falo pelo que ele faria. O Lorenzo jamais morderia alguém, sabe? Então, assim, eu fiquei horrorizada, gente. Juro. Mas é isso, né? Fazer o quê? É... A gente, né? Ensina ele a não bater. Mas, infelizmente, nessas ocasiões, você tem que ensinar, né, gente? A criança a revidar. Entendeu? Porque não é normal. A gente não pode normalizar. Entendeu isso? Ah, não. Bordeu. Ah, não. Super normal. Não, não é, gente. E aí eu fiquei bem chateada. Nossa Senhora. Mas é isso. O Lorenzo, ele é muito... Eu falo que ele é muito bom. As pessoas fazem as coisas com ele. Ele não revida. Ele não... Sabe? Ele deixa fazer... É a criação, né? Exatamente. É a criação, né? E aí a gente agora tá falando... Filho, se faz alguma coisa que você não gosta, é pra você empurrar. Falar que não, né? Pra colocar um limite, né? Mas é isso. Então, vamos abrir o fogão agora e vou mostrar pra vocês. A gente tem que testar, né, amor? Tem como testar aqui? Nós vamos testar pra ver se tá tudo certinho. Vou acender aqui. Ó! Uma evolução da necessita. Saímos dos cabos pendurados. Os cabos estavam pendurados aqui. Oi, meu amor. Ah, esse é o fogão? Não, esse é o forno. É. O fogão chegou agora? Você não viu não? Aqui, ó. Olha isso, gente. Uai, Sofia, você vai quebrar meu fogão. Você acha que você é leve? Filho, não. Pode não, neném. Vai ser mais pesado que ela, neném. Ou não, né? Ó! Ela ainda sentou em cima do meu fogão, véi. Vai, filha. Abre. Calma, calma. Não, peraí, calma. Aí, ó, filha. Ajuda o irmão a puxar. Calma aí, filha. Ela vai abrir, meu amor. Vai agarrar, né? Olha, gente, volta na frente. Olha isso, hein, gente. Já com o pé da sua vida. Ai, tem o quê? Com o pé da sua vida. Nossa senhora. Caramba. Ela quer subir. Chocada. Vou agotar. Olha isso, gente. Nem parece que afogou. Não, nem parece. Chocada. Mentira, não. Eu sei, tê, papai vai colocar de volta. Põe aqui. Exocou o negócio lá. Vai pôr em cima do negócio ou pode? Do isopor. Vai lá com isopor. Ó. Gente, olha que bonito, cara. Caramba. Chocada. Nem parece fogão. Ah, com a pedra branca, aí vai... Nossa, acho que tá legal. Não, não é só que tá legal. Não, não é só negoçar, né, Lilia? Uma pena que tem uns negócios liso. Não nós ia pôr na pedra branca pra ver. Ó. Não tá coberto. Nossa, tá muito bonito. Vai, amor. Agora é o medo, hein, tentar ligar. Sério. Sai de cima. Não. Sai de perto. Sei lá. Ainda mais que é vidro, né? Ih, amor. Calma aí. Tem que chamar o Robinho primeiro pra fazer esses testes. Tem que ser com ele aqui, na presença dele. É o eletrista. Tem que ser na presença dele, gente. Acho que não tem energia ali. Não? Tem energia não, né? Será que não? Era pra ele ligar? Pressiona. Tem que ter um barulhinho, né? Então tem que achar onde quer a chave, né? Ah, tá. Não, então desliga ali, não? É, depois você... Ai, não vai. Gente, um fogão caro desse e ainda vem sem tomar. Eu tô aqui, eu tô indignada. Eu falei, como eles me mandam o negócio assim? Sem a tomada. Sem a tomada, hein. Meu Deus. Te garra ainda mais a curiosidade. Você bem acha que é uma tomada normal? Sério, é? Aí não é. Amor, pra que isso estranho aqui? Teve comprar mais? Por quê? Essa é uma negocinha? Amarela? Ah, então tem a tela. Hum, achei que era novo. Não foi agora, não. Essa é a outra lá. Nossa, gente. Ele é bonito, né? Olha. Nossa, vai ficar muito bonito. Aqui, a pedra branca. E ele? Ele é um tom mais escuro. Cadê o outro? O outro, moço, pôs onde? Lá fora? Ah, o outro tá lá fora. O outro que vai ficar lá. Não tem não falando? Tá lá no final. esquema de ligação. Não. A gente foi. A gente foi. A gente foi. A gente foi. Muito menos. Faz o caminhão. Não mostra. Olha, gente. Não, você tá ligado é porque deu, né? Deu, né? Deu, né? É, porque não tem como saber, né? É, tinha que ter a panela, né? É. Pra você testar de fato. Mas deve estar, né? Olha só os botões, vai. Deixa eu ver. Vai. Como é que liga? Tá. Qual é a boca? Ah, tá. Essa aqui é a boca. Não, sim. Seleciona aqui, como é? Gente, também não. O da minha mãe é diferente. Como é? Deixa eu ver. Liga. Aí tem que selecionar uma boca. Cadê o mais? Selecionou. Talvez ele não aceita. É? Será? O meu aceita. Aí se você não pôr a panela, ele... Não funciona? Não funciona. Mas aceita você ligar. Ó. Ah, então pode ser que tá sem a panela, então. Ele tem que achar uma panela. É porque tá dando contato, ó. Porque não tem o plug. Não. Tá. Desligou. Liga. Ah, tá. Ah, deve ser isso. Porque eles não deixam selecionar, não. Tá vendo? Não sei também por que que tá off aqui. É diferente mesmo. Ah, tá lá. Tá vendo? Ah. Aí você escolhe uma. Como? Cadê o mais ou menos? Aí vai. Doideira. Aí, viu? Essa menos. Ah, isso aqui que a gente escolhe, então. É mais ou menos aí? Não. É que eu tô escolhendo, eu acho. Qual é? Será que não? É, melhor você ler o manual. Ah, porque aqui tem os negocinhos, tá vendo? Ó, pequenininho. Uhum. Tá, mas aí eu acho que é 10. Deveria ser 10. Mas ele aumenta. Então ele não vai deixar aumentar, talvez, porque não tem a panela, né? E como eu chego nessas bocas aqui, hein? É no de lá, igual esse. Não tem não. Não tem não. Não tem não. Não é igual não? Não. Então é melhor ler o manual, gente. Gente, é mais difícil esse. Esse é mais difícil, ó. O danado, né? Não é assim, não. Ele fala um monte de botão pra apertar. Então eu vou levar o manual, porque eu vou estudar. Aí quando ele pôr a pedra, eu vou saber poder cortar, colocar no lugar certo. É, talvez também seja isso. Talvez ele precise da panela. Porque o meu, sem a panela, ele nunca. É, eu vou trazer uma panela também. Só que aí se você não pôr a panela, ele vai lá e encerra, né? Talvez ele só mexe. Mas tá funcionando, né? O importante é isso. O importante é ela ver se tá funcionando. É. Nossa, chocado ali. Vou guardar aqui se eu for um cabo público. Um sonho realizado, hein? E esse é um sonho. Olha como brilha. Cara, eu não vou mais dar batramp. Porque ele é melhor, porque você não precisa também passar. Não, não vou passar cara. Ah, é porque não mostra, né? Tipo, não mostra, na verdade. É, o outro que... Porque ele é branco. É. E ele tem esses negocinhos. É, engraçado, né? Vou pegar o outro pra mostrar pra vocês. Olha, gente, o outro. Parece que é menor. Uai, é menor, né, amor? É engraçado, né? Os dois é de quatro bocas, mas aquele lá é maior. Olha, o que que é aquilo ali que eu derrubei? Ah, o negócio branco. Aquele lá, ele é maior. Ah, esse aqui realmente, ó, também... Não, o cabo é mais grosso, né? Não. Vem sem também. Agora quase aqui queijo. Ah, é tipo igual, né? Olha, o negócio assim. Será que é esse com esse? Ai, amor. Tem um bichinho ali, ó, Randa, verde. Nossa, esse aqui tá guardado tem anos. Deve ter um ano ou dois. Deve ter agressado. Acho que chegou. Esse é 220? É. Deve ser, né? Será que é? Todos de indução. Acho que é 220, né, mãe? Vem, mãe. Ai, esse tem vituinha, ó. Esse tem vituinha. Ele tem vituinha. Olha como esse é menor. Não, né, velho? Imagina, esse aqui vai encher de pó todo dia lá na área gourmet, né? Aí é só passar um plano. Por isso eu não pus, gente, o de gás. Eu não coloquei o de gás com esse medo. De todo dia eu tenho que ficar... É do fogão? É. Que é isso? Uma fita, né? Mas ele também é bonito, é isso? Olha o brilho. E a gente tá vendendo o outro e deve ter um mês. Ninguém quer comprar. Deve que agora ninguém compra mais, né? Só compra de indução. Agora dá coisa aqui do céu. Todo mundo quer o praticidade. Né? Vem uma fita aqui. Ah, o outro também vem isso aqui, você viu? Não. Tá aqui. Hã? Tá ali. Ó, esse aqui também tá funcionando. O jeito tinha ligado e ele ligou. Pelo menos os dois tá funcionando, né? Tá. Não é que susto. Aí, ó. Ah, mas acho que... Dá contato. Tem um plug. Onde vende isso? Onde vende esse plug, será, hein, mãe? Levanta o sino. Não é que você tá funcionando. Não é que você tá funcionando. Não é que dá pra ver, né? Fica dando contato. Não é que você tá funcionando. Não. Primeiro é no plástico, né? Não. Gente, olha o tanto de tomada. Nós tá aqui discutindo. É por isso que depois eu falo, volta lá e compra vinte e oito tampas. Eu falo, caramba, vinte e oito. Ó o tanto, gente. Vai comprar muita tampa. Aqui, duas. Tipo, só aqui, ó, tem... No meio. Uma. Olha aqui. Duas, três, quatro, cinco, seis. Ah, mas nós vamos agradecer, eu acho. Só aqui tem nove. Aqui. Ele pôs as tampas, tá vendo? Aqui também. Só que falta ligar aqui, ó. Ainda tá sem. No meu bar, ele tem quatro. É, tem o posto do dupla, né? É, tudo doba. Você põe tudo doido. Doideiro. Ele tá muito tecnológico. Né? Aqui, aqui é da janadeira. Aqui também tem que pôr isso. Porque ele tem todo esquema. Primeiro ele fez tomada, só o chão. Agora ele faz só teto. Tipo, não faz um cômodo da lei. Mais luz mesmo. Falta aqui na lavanderia, no closet e no nosso banheiro. Acho que só. O resto tá tudo com luz. No alto. É, senhorita. Então é isso, gente. Eu vou embora. Bora, Sofia. Tomar banho? É, porque você tá precisando. Você já viu que a minha cena é assim? Essa aqui também. Ela não pode ver nada. Ah, esses aqui são os falsos, né? É. Você não pode ver nada. Aí, ela tem que sacar. Ah, tá. Cara, ficou muito iluminada, né, mãe? Na área gourmet. Eu não sei pra que essa daí. Ah, ficou boa. Eu achei. Eu achei que precisou. Engraçado. Não, fica apagado. Fica escuro sem elas. Qual que é elas? Essa é qual? Vai. Tá vendo como fica escuro? Olha lá. Faz diferença. Pra que essa? Essa aqui eu não sei. Pergunta a ele. Então, Robinho. Essa aqui é pra quem mesmo? Tá faltando algum? Ah, deve ser daqui. Será que não? Ah, pode ser. Ah, é dali, ó. Ah, é. Tem as de croix. É, então é ali mesmo. Gente, achei que ficou tão bonita. E as tomadas ali. Que sono. Amor, então ele deve trazer semana que vem, né? As pedras. É. Aí, semana que vem. Então vai furar, gente. Ah, o cooktop? Tá perto. Parece que é quase lá. Parece que é. Ah, as portas também. Deve chegar, hein, amor? Até semana que vem. É, nos primeiros dias, né? É, as portas de dentro. Aí, depois já pode fazer faxina? Depois das portas? Uhum. É, eu rejunte e a gente já... Ah, é verdade. Falta rejuntar. É. Hein, mãe? As portas devem chegar também, semana que vem. Até ano que vem já? Eu acho que é. Aí, já dá pra fazer faxina, hein? Já. Já pode... Caramba. Que aí o pintor, assim que chegar as portas, ele vai acabar, gente. Finalizar toda a pintura da casa com a tinta real. Então é isso, gente. Vamos embora. São sete e meia. Vocês acreditam? Aí, nosso vidro aqui até hoje, gente. Estamos pelejando, viu? E é isso. Ah, e lá fora também temos a atualização. Nossa, tá bem legal. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu achei que deu outra cara. Ainda bem que a gente resolveu fazer isso. Ai, gente. Nossa. Beijo na hora. Estamos esperando o orçamento da piscina. Ah, olha aqui, gente. Pra colocar o celular direto. Né? Falei, ah, vou comprar uma. Eu ia comprar mais. Ah, aqui também tem. É caro mesmo. Não vi que tinha tomada, não. Aqui não ia ter tomada. Para a gente... Para a gente mude o sofá, né? Para mudar o sofá. E aqui a sede de internet. O cabo de internet. Para poder indicar. E aqui pra televisão, né? Se a gente quiser ligar a televisão. É porque, gente. Eu queria... Eu queria pôr o sofá assim. Deixar o corredor para passar. Só que eu acho que vai ficar muito apertado. Aí eu não vou fazer assim, não. Porque no nosso projeto é assim, normal. Olha aqui o sofá aqui. A passagem ali. O rack ali. Normal, né? O planejado é deliciado do jeito que você mudeu. Não sei. Depende sim, né? Dependendo. Tem como você ir descolando, né? As peças. E pôrnando o que você quer. Tipo, ele não é para pisar na parede, é? Eu... Não, eu acho que é. Mas peças grandes, assim. Tipo, meio que montado, né? Porque... Pode transferir para cá a sua. É. Aí eu ia pôr aqui, tá vendo? Só que aí a gente mediu o sofá aberto. Aí fica muito apertado ali. E aí a gente perde isso aqui. Aí isso aqui vai ser só para passar. E aí eu prefiro não. Eu prefiro usar mesmo, né? Para as crianças brincar e tudo mais. O nosso costume é eles brincar. Na sala. É. Eu vou fazer a bagunça desde aqui. O meio. Inclusive, teve uma seguidora que falou... Dani, aonde você vai pôr... Aonde você vai pôr a cozinha na casa nova? Eu tô assim... Ah... Não faça a pergunta difícil. O G falou para pôr aqui. A cozinha. É. O G disse que já veio ela aqui. Aí a gente talvez ainda vai pôr ela aqui, ó. Porque o nosso rack, gente, ele deve vir até aqui, ó. Até aqui. Aí vai ficar tudo vazio. É porque aqui teria uma porta, né? Seria a porta do... A porta do closet. Não seria closet. Seria um corredor e aí uma porta saindo aqui. Aí eu tirei. Aí ficou esse paredão. Ficou? Um espaço ou uma vez brincar? Não. Nada que você pretendia por. Não. Só se eu comprasse um aparador. Mas eu acho que não. Pra pôr chave, essas coisas. E é isso. Eu acho melhor o espaço pra eles mesmos, né? É. Bom, gente. Vamos encerrar o vídeo. São uma hora da manhã. É. Hoje eu tava aqui editando, né? E daí eu vou passar pra encerrar por aqui. Gente, eu fiquei apaixonada com o fogão. É, eu confesso que eu não sabia que existia fogão branco. Eu vi no perfil, gente, da minha amiga, casinha da Kate. E aí eu falei, cara, que legal, né? Super disfarça na pedra branca. Porque o preto destaca muito na pedra branca, né? E aí o branco, eu falei, cara, que legal. É, eu vou tentar comprar ele, né? Porque ele é um pouquinho mais caro. Eu não sei se é porque é branco. Ou se é porque é um pouco maior. Mas eu acredito que é porque seja branco também, né? E aí ele... A gente comprou no site da Brassemp mesmo. Tava mais barato. Mas daí eu achei lindo, gente. Assim, vai ficar incrível na pedra branca. Nossa, quando colocado, eu mostro pra vocês. Vai ficar bem legal. Mas é isso, né? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. As crianças foram dormir. A gente ficou bem chateado com o episódio dos Lourenos também, né? Mas é isso. Até mandei uma mensagem também na agenda eletrônica, sabe? O G foi buscar ele, né? Daí... Eles mandaram o G entrar. E a professora explicou ele, né? Quer dizer, explicou... Só falou, né? Que mordeu ele. Tipo, não falou o motivo, não. Tipo, não teve um motivo. E aí... Eu tava brincando, canta, abraçando. É. E é isso. Fiquei bem assim, gente. Falei, meu Deus. Que loucura, né? É difícil demais. Eu tô aprendendo agora. A ter filho na escola. Porque, olha... É uma coisa que... Você não vai esperar, né, gente? Que o outro faça, né? Mas, enfim... Espero muito que vocês tenham gostado, né? E aí, amanhã, gente... Eu vou sair. Eu vou tentar ir lá na obra. É... Cedo. Tipo, de dia a dia, né? Pra eu mostrar a fachada. É porque tava escuro. Acho que eu não mostrei, sabe? Porque tem que ser de dia, né? Vamos ver. Será que você vai colocar o vidro? E é isso. Clica no gostei e se inscreva no canal também. Se você estiver chegando aqui agora, a palavra-chave vai ser... Fogão. Se você já tá final com o Mente com fogão. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho